Olá, pessoal! Acompanhe agora as matérias do Portal de Notícias do Acre. Entenda o fluxo de atendimento do INTO para teste de Covid-19. Segurança Pública recebe novo sistema de radiocomunicação. Governo fiscaliza obras de ampliação e reforma em unidades de referência hospitalar do interior. Em parceria, o governo entrega 73 oficímetros para unidades hospitalares do Juruá. IAPEM participa de diálogo da Rede Intersetorial de Proteção Social. O Plano de Intervenção de Segurança Pública é elaborado para atender a 2ª Regional de Rio Branco. O governo define áreas para implantar programas de regularização ambiental. O primeiro pivô de irrigação do Estado conta com o apoio do governo para aumentar produtividade. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o nosso portal e nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto